De volta com o Vale Urgente para trazer a informação que você precisa. Uma dica para você que quer móveis de qualidade sem pagar caro por isso. Gente, todo mundo sabe, móveis só na Marabras. É porque a Marabras é a única especialista em móveis. Nunca compre móveis sem antes consultar a Marabras, viu? E não é só para a sala não, é para a casa toda e tudo show de bola, coisa boa mesmo. Quer pagar barato de verdade, tudo em 10 vezes, sem juros e sem entrada no cartão? Então vai amanhã, amanhã mesmo na Marabras. Mas acorda cedo e corre, porque tem uma promoção mais que especial esperando por você. E é um preço especial, preço de arrepiar. E pelo jeito não vai durar absolutamente nada. É porque está na boca do povo também, né? Além de estar na boca do povo, está na boca do Zezé e do Luciano, que cantam pra caramba falando da Marabras. Lembre-se, móveis só na Marabras. Preço menor, ninguém faz. Olha, foi preso na última sexta-feira um homem suspeito de assaltar um supermercado no início do mês, no bairro Moção, ou Monção, em Taubaté. E de acordo com a polícia militar, os dois homens armados renderam funcionários do local e fugiram levando cerca de 40 mil reais dos caixas. Durante a fuga, a dupla roubou, né? Usou o carro de um dos clientes do supermercado, que foi levado como refém também. A vítima foi liberada minutos depois e o carro foi abandonado no bairro Chácara do Visconde. O suspeito era alvo de investigação já, hein? Ele foi preso na própria casa no bairro do Barranco, onde foram localizados na casa dele, né, porções de maconha. O segundo envolvido permanece foragido. As investigações continuam. Aí vem a tradicional frase que a gente não pode deixar de colocar aqui. Chegar até os indivíduos é uma questão de tempo. E tem uma pessoinha que faz assim, chegar até os indivíduos é uma questão de tempo. Ah, é? Um adolescente de 14 anos foi detido na última sexta-feira também, depois de passar a noite em uma livraria de um shopping em São José dos Campos. Quer dizer, isso depois ele furtara os produtos. E segundo a polícia militar, ele chegou no local no fim da tarde do dia anterior. E durante a madrugada, ele pegou cerca de 100 aparelhos celulares. No total, né, custa cerca, no montante todo, 300 mil reais. Na manhã seguinte, o gerente chegou na loja. Sorrateiramente, tranquilo, assoviando. Entrou na loja e viu que as caixas estavam vazias, o estoque. Estranho isso, né? O adolescente, depois de procurarem, encontraram o adolescente. Onde que ele estava? Entre as prateleiras, escondido. Os celulares estavam dentro da mochila dele. O garoto já tem registro de outros furtos similares em Brasília e Goiânia. Foi preso pra, levado pra, preso não, detido e levado pra Diju. O que vai acontecer com ele, hein? Nesse país, acontece alguma coisa com essa molecada? E os políticos estão fazendo o que pra mudar esse cenário? Eu não estou fazendo nada. Vamos embora. Tá na hora da gente ir embora. Obrigado aí pela atenção, muito obrigado de verdade, porque não dá mais tempo, né? Nosso lema é esse. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí, Solange Moraes e eu falando nisso e a gente volta amanhã. Vem aí, Solange Moraes e eu falando nisso e a gente volta amanhã.